Boa tarde meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para falar de mais um jogo do CSA Amanhã o CSA entra em campo contra o Bahia aqui em Maceió Um jogo importantíssimo porque o CSA conseguiu uma vitória heroica contra o Cruzeiro E se manteve aí na disputa É muito difícil que o CSA consiga realmente as três vitórias que precisa E também nem com essas três vitórias o CSA está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro Mas isso nos deixou ainda vivos na competição E isso é muito importante para que a gente mantenha aí essa intensidade de jogo Teve também a questão da saída do nosso treinador do Argel Uma safadeza tremenda, mostrou um mau caratismo gigante Com essa saída aí faltando três partidas para acabar o campeonato Mas vamos deixar um pouco isso de lado aqui nesse pré-jogo Já falei que eu achei que foi muito mau caráter o nosso ex-treinador Mas não vamos entrar muito a fundo nessa situação Vamos falar mais do que o CSA precisa E a diretoria já deixou claro que o Jacózinho vai ser o cara que vai assumir o time aí O Jacó, ele é um cara que está no dia a dia do clube Está vivenciando os treinamentos E pode ser um cara que vai manter aí o time nos eixos Vamos torcer para que ele consiga o 100% de aproveitamento que a gente precisa E junto sempre, fechado com o elenco, com a diretoria, com a comissão técnica, com todo mundo Porque o CSA precisa da gente nesse momento de dificuldade Amanhã eu estou lá Eu quero chegar o mais cedo possível Para sentir o clima da chegada da torcida Eu quero sentir o clima da galera Eu quero sentir como o povo está acompanhando aí o CSA Eu vou estar lá no estado o mais cedo possível E você pode acompanhar a gente também lá no arroba Porta Voz do Azul Eu vou deixar o link aqui para você seguir a gente Está aqui na descrição do vídeo E também nos comentários Então segue a gente lá Vamos falar agora um pouquinho da escalação provável da equipe do CSA O Jordi vai ser mantido no gol Fez uma boa partida Eu gostei do Jordi nesse último jogo agora contra o Cruzeiro A defesa deve ser mantida, né? O Dauan do lado direito Alan Costa Luciano Castan E o Rafinha deve ficar aqui também do lado esquerdo, né? Gostei da atuação do Rafinha João Vitor João Vitor Aqui sendo o nosso volante E aqui fazendo a dupla com o João Vitor Eu acho que ele vai manter o Newton Não tenho gostado muito do futebol do Newton Mas também quem tem gostado do futebol dos outros volantes do CSA Então, por falta de opção Eu acho que o Newton vai ser mantido aqui E no meio de campo O Jonathan Gomes deve ser mantido Mas eu falo o nome do Jonathan Gomes agora Só que eu vi uma informação de que ele recebeu o terceiro cartão amarelo Pesquisei, procurei, fui atrás de tudo que era notícia E não vi em nenhum lugar Dizendo que o Jonathan Gomes vai ser um desfalque nessa partida do CSA Estou gravando esse vídeo muito cedo, né? Ele vai ao ar só na tarde desse sábado Mas estou gravando mais cedo Mas aí eu não sei se o Jonathan Gomes está realmente suspenso para essa partida De cara, se ele não puder jogar O Euler pode ser o cara do meio de campo aqui, né? Ele já foi escalado nessa situação E nós vamos ter, de certeza, o Apodi jogando aqui do lado esquerdo Como ele vem jogando E nesse último jogo o Euler jogou aqui do lado direito Mas não achei também que ele fez uma grande partida desse lado Fica um incógnita também Podendo o Euler ser reescalado aqui do lado direito, né? Como também o Varley pode jogar aqui do lado direito Ou o Bruno Alves, né? Não sei se o Jacó vai colocar o Bruno Alves Já que ele é a paixão da vida do Argel Mas pode ser que o Bruno Alves seja reescalado aqui Não sei como o Jacó vai escalar a equipe Mas é isso, né? É um incógnita muito grande Deve ter algumas mudanças também nesse time Mas eu escalaria assim Se o Jonathan Gomes pudesse jogar aqui como um meio Eu colocaria o Jonathan Gomes O Apodi E do lado direito o Varley É um jovem que pode demonstrar muito bom futebol E apesar de ultimamente não ter conseguido Eu não sei, o jogador que era, né? O que a gente espera O que a torcida A torcida criou uma grande expectativa em cima dele E ele não conseguiu corresponder nos outros jogos Mas é um jovem de muito talento E em um jogo inspirado ele pode ser muito importante pra gente E aqui na frente, por último Ricardo Bueno Como nosso centro avante Aí eu acho que também não tem muitas dúvidas, né? Por falta de opções Vamos falar agora de classificação E a classificação tá lá no aplicativo do CSA Você baixa no seu celular O link tá na descrição Aqui do vídeo, né? Então não tem nem desculpa pra você Não ter o aplicativo do CSA no seu celular É só acessar aqui O link tá aqui na descrição E você baixa o aplicativo no seu celular E acompanha tudo do azulão do mutante Apesar da vitória A gente continua na 18ª colocação E se a gente vencer esse jogo Não interessa a combinação de resultados A gente vai continuar na 18ª colocação Por quê? A gente tem 32 pontos E a frente da gente tá o Cruzeiro com 36 A frente do Cruzeiro tem o Ceará com 37 E depois já o Fluminense com 41 E aí o Fluminense já escapou um pouquinho da gente Já não tem mais a condição de disputar com a gente O Fluminense Com o Ceará e o Cruzeiro sim Mas com a gente não Porque se a gente conseguir as 3 vitórias E o Fluminense perder os 3 jogos A gente tem que tirar um saldo de 20 gols de diferença Em 3 jogos A gente tem que ganhar os jogos de 5 a 0 E torcer pro Fluminense perder os 3 jogos de 5 a 0 Aí, bicho, também é complicado, né? Mas a gente tem que olhar pra Ceará e Cruzeiro O Ceará tem 37 O Cruzeiro tem 36 E a gente tem 32 São 5 pontos que a gente tem que tirar do Ceará E 4 pontos que a gente tem que tirar do Cruzeiro Na verdade, o Ceará a gente precisa ficar à frente Porque no saldo de gols a gente fica muito atrás da equipe do Ceará Então a gente tem que ficar 1 ponto à frente, né? O Ceará tem 37 Agora a gente tem 32 Seriam 5 pontos em disputa Pra ele tirar do Ceará Mas a gente tem que tirar 6 pontos Porque no questão de saldo de gols A gente ficaria atrás da equipe do Ceará Mas o Cruzeiro Se a gente empatar em pontos O Ceará tem a vantagem do número de vitórias Que é o primeiro critério de desempate Então, empatando em pontos com o Cruzeiro A gente tem essa vantagem do número de vitórias Então pra gente já é uma vantagem contra o Cruzeiro Então, gente Falei um pouquinho aqui Da partida Do que eu espero Da partida Da escalação da equipe E também da classificação do campeonato E vamos torcer pra que amanhã dê tudo certo Estarei lá no estádio Vou torcer Mesmo que o time não tenha mais condições nenhuma De disputar a permanência Vou estar lá no estádio sempre Vou torcer agora contra o Bahia Vou torcer contra o São Paulo no outro jogo E a gente não pode abrir mão de estar lá presente A gente não pode deixar escapar essa chance De acompanhar o CSA Na Série A do Campeonato Brasileiro O time do CSA merece Que a gente esteja lá Do lado do time Mesmo que o time não tenha mais chances E agora Tendo chances É que o time precisa mesmo da gente Pra que estejamos lá Torcendo pra equipe do CSA Então, gente Dito tudo isso Espero vocês Lá no estádio amanhã Topar o trapixão Pra a gente fazer uma festa maravilhosa Inesquecível Lá no estádio Gente Grande abraço a todos Espero encontrar vocês amanhã E também Depois da partida Aqui no canal Espaço da Bola A análise do jogo Valeu, galera Um grande abraço a todos Até mais Falou Mtable MBERG Música Obrigado.